Eu gosto tanto de você e pra sempre quero ser teu eterno namorado Vamos juntos aprender um ao outro compreender para andarmos lado a lado Eu quero te fazer feliz, eu quero você sempre aqui, meu amor Chegou aí o momento decisivo, o momento mais importante, o momento de novela, de filme Ele sempre mostra o que é, o momento do pacto nupcial Onde agora eles vão prometer amor e fidelidade que são incondicionais para toda vida Portanto, Flávio e Ludiane olhem um no olho do outro e façam esta promessa tão especial para esta morte Eu, Flávio, te recebo Ludiane por minha esposa Eu te prometo ser fiel, amar e te respeitar Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença Por todos os dias da nossa vida Por todos os dias da nossa vida E eu, Jany, te recebo pago Por minha esposa E te prometo ser fiel Por todos os dias da nossa vida Tu é amor E quando a gente se unha O mundo inteiro vai cantar Eu, eu, eu sou eu Eu gosto tanto de você E pra sempre quero ser Tua eterna namorada Vamos juntos aprender Um ao outro compreender Para andarmos de mãos dadas Eu quero te fazer sorrir Eu quero você sempre aqui, meu amor Isso é amor E quando a gente se olhar O mundo inteiro vai cantar O mundo inteiro vai cantar É amor Isso é amor Eu gosto tanto de você E juntos vamos ser eternos namorados Vamos juntos aprender Um ao outro compreender Para andarmos abalado Eu quero te fazer sorrir Eu quero você sempre aqui, meu amor Isso é amor Isso é amor E quando a gente se olhar O mundo inteiro vai cantar É amor Isso é amor Eu gosto tanto de você, meu amor Vamos juntos aprender Vamos juntos aprender Um ao outro compreender 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 Obrigado.